O ano eu me organizo muito bem para vir para o Milânio, não é fácil, para sair do seu estado para vir para o Vaquejada Grande, é muito gasto, as coisas estão apertadas porque no Aras está muito seco, a gente está segurando as éguas em ração, são 54 éguas para você dar comida de manhã e de tarde, então está uma loucura, mas Deus sabe tudo, vai mandar chuva para a gente, que é para se acertar, então também passando aqui para agradecer a Tom, que não me deu esforço, tive muitos contratempos nessa corrida, mas ele se vence embora, o caminhão já está lá dentro do p... Então eu quero agradecer a ele, que aí a gente sabe quem são os amigos de verdade nessas horas, e eu digo que amigo eu tenho na mão, conta-se na mão, né? E Tom está em um dedo. A gente se conheceu naquele tempo das lives, né? E ficamos amigos mesmo, é minha família aqui em Caruaru, é quem eu dou trabalho, quando eu digo ele, ele disse, rapaz, você não dá trabalho, né? Então eu quero agradecer a Tom, né? Eu tive uns contratempos aí, meu cavalo não veio no freto que era para vir, vieram e deixaram meu cavalo, e eu disse, ele vai nem que seja na D20 ou na carretinha, mas ele vai, ele vai e a gente vai ganhar lá. E foi o que aconteceu, veio, enfrentei uma D20 sozinho, trouxe, mas na D20 não tinha as coisas que a gente precisa, tudo isso e aquilo, Tom mandou o caminhão dele para lá para o... só para ficar à disposição do Jack Holland. Então obrigado, Tom. E passando também para parabenizar, né? Esse cara 10, que é o Michel Anderson, né? Ele sabia que não seria fácil quando eu chamei ele para montar nesse cavalo. Ele sabia que eu ouvi muitas críticas, que o povo fala demais, né? Não entende nada e fala demais. Se você ver, se você parar para assistir uma corrida e ficar vendo os comentários desnecessários de pessoas invejosas, que meu cavalo não tem o que provar, meu cavalo é bom, entendeu? Um dos melhores filhos do Holland Jack, pode ter certeza, um dos melhores cavalos de esquerda do Brasil, pode ter certeza. Antigamente eu dizia, não, não é isso tudo, não, tal, para manter a humildade, mas humildade não é isso. Entendeu? Então eu estou passando para parabenizar o Michel, né? Parabenizar o Michel por ser tão batalhador e se esforçar tanto com ele. Não me deu esforço, né? Todo mundo fica, ah, que o vaqueiro desceu, o cavalo desceu de nível, não tem um vaqueiro à altura. O povo não sabe o que gera, e Carlinhos Santos, Verdinho, Daniel Farias, um dia foi um menino igual o Michel. Tem que dar oportunidade, e ele é bom, ele é bom, né? De todas as corridas que ele fez, né? Você tira a retrospectiva. A única corrida que não deu certo, que ele não bateu senha, foi Serrinha. Perdemos os bois bolando para fora. Todas as corridas, ele bateu senha e entrou. Se eu não me engano, foi três primeiros lugares rachados, um quinto, um terceiro, todas as corridas que ele foi. Então, a retrospectiva dele é maravilhosa. Carlinhos montou no cavalo, está há mais de um ano sem montar no cavalo. Carlinhos disse, rapaz, dei parabéns ao menino. O cavalo está muito calmo. O cavalo está tão mole que a gente não está confiando nele no carro. E ele chega lá e dá uma aberta daquela. Então, parabéns, Michel. Não me deu esforço, né? Todo mundo fica, ah, o vaqueiro desceu, o cavalo desceu de nível. Não tem um vaqueiro à altura. O povo não sabe que gera. E Carlinhos Santos, Verdinho, Daniel Farias, um dia foi um menino igual o Michel. Tem que dar oportunidade, e ele é bom. Ele é bom, né? De todas as corridas que ele fez, você tira a retrospectiva. A única corrida que não deu certo, que ele não bateu senha, foi Serrinha. Perdemos os bois bolando para fora. Todas as corridas ele bateu senha e entrou. Se eu não me engano, foi três primeiros lugares rachados, um quinto, um terceiro. Todas as corridas que ele foi. Então, a retrospectiva dele é maravilhosa. Carlinhos montou no cavalo, está há mais de um ano sem montar no cavalo. Carlinhos disse, rapaz, dei parabéns ao menino. O cavalo está muito calmo. O cavalo está tão mole que a gente não está confiando nele no cavalo. E ele chega lá e dá uma aberta daquela. Então, parabéns, Michel. E assim, ciclos se acabam, né? O Michel já sabia que era o ano dele. O Jack, depois do Milano, ele já ficaria aqui em Pernambuco. Mas eu mudei alguns planos, né? Eu vou para a corrida de Pilar. Será a última corrida de Michel nele. Não é um adeus. Ele sabe que eu não quero parar meu cavalo tão cedo. Eu quero sempre estar fazendo algumas apresentações. Não nesse mesmo ritmo. Até porque eu fico muito preocupado com o cavalo em cima de caminhão, viajando. Ele não é um cavalo fácil. Ele é um cavalo que vai apiar dos quatro pés. Vai trombado. É um leão. Você carrega um leão para cima e para lá. O cavalo dá um custo no caminhão. Se machuca. E a gente fica nessa preocupação, né? Então, o Michel vai fazer a última corrida dele lá no Pilar, no Parque Artufilho. E depois o cavalo vai para casa, que é para fazer o dever de casa dele. Deixar as éguas para ele. E é isso. Já estou conversando com o próximo vaqueiro dele. Não sei ainda como é que vai ser. Se eu vou conseguir fazer a rodada do portal toda. Porque é muito gasto. E eu sozinho não consigo. Mas vou correr atrás de fazer. Mas, se não conseguir, a gente vai fazer aí. Botar para correr em alto nível. E correr essas vaqueiras daqui de cima. Corrida das bolsas, né? Vou esperar aí tudo no tempo de Deus. E Deus sabe de tudo. E vamos esperar aí o que vai acontecer nos próximos capítulos. Beleza? Então, é isso. Bom dia. Vou pegar a estrada agora. Os cozinhos. Esse é também todo de Caruaru, pelo carinho. Todos que gostam do meu trabalho. Gostam do meu cavalo. Que tiram um tempo lá para tirar uma foto com o Jack. Ou uma foto comigo. Que eu ligo todo dia. É impressionante. Esse cavalo. Porque assim, todo ano aparece um novo cavalo. Um novo fenômeno. Isso é fácil. Difícil é se manter na mídia. O Jack passou um ano e tanto parado. E quando voltou, voltou essa febre toda. Esse pessoal que gosta dele. E quem não gosta, a gente já sabe. Quem fala mal de um cavalo desse, a gente já sabe o que é. Então, eu quero agradecer a todos. De Pernambuco. Gente que veio até da Paraíba, só para me conhecer. Teve um amigo que me conheceu lá no Camaroto. Já chegou com os olhos cheios de lágrimas. Apaixonado pelo cavalo. Deus me deu mais um amigo, né? Comprou um potro, filho do Jack. Já comprou, já pagou. Ele, eu quero, eu quero, eu quero. A gente bebendo, ele me comprou na arquibancada. E é isso. É débito, né? É débito, pode passar aí. Assim, aí eu vinha da comissão julgadora. O menino estava chorando, amanhã acalentando. Porque o cavalo perdeu. Isso aí é impressionante. O amor que o povo tem por ele. O amor que o povo tem por ele.